Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de dança recreativa para meninos e meninas pelo projeto Pedra que Rola, Não Cria Limo. Eu sou Elisa Venancio e essas aulas são oferecidas a vocês através da Fundação Cultural Benedito Siqueira e Silva. E na nossa aula de hoje nós iremos falar sobre movimentos leves e pesados. Bom, para a nossa aula de hoje nós iremos trabalhar a qualidade dos movimentos leves e pesados. E para isso eu trouxe aqui uma bexiga que vai nos ajudar a elaborar os movimentos leves. Nós já tivemos uma aula com bexiga, então a gente vai poder relembrar um pouquinho do que já foi estudado. Então vamos começar pensando na nossa bexiga. A bexiga é leve, né? Bem levinha. Essa bexiga eu enchi assoprando, então ela não vai para cima. Mas tem bexigas que são tão leves, aquelas que são enfadas com gazelio, que elas até flutuam e vão para cima. Essa daqui não. Como eu enchi com a boca, ela vai para baixo mesmo, mas ela não deixa de ser leve mesmo assim. Bom, então vamos lá. O desafio aqui é não deixar a bexiga cair no chão e sempre tentar mantê-la no ar, fazendo movimentos leves e percebendo como que a musculatura reage a essa brincadeira com a bexiga. Não tem nenhum movimento do qual vocês precisam fazer igual. Cada um vai fazendo do jeito que quiser, como o corpo corresponder. Pode brincar de equilíbrio. O ideal é tentar explorar todas as possibilidades de manter essa bexiga próxima ao corpo. Seja com tapinhas, com equilíbrio, no plano alto, médio e baixo, com os pés, cotovelo, até com as costas dá para tentar equilibrar a bexiga. Só isso. Muito bem, aí aos pouquinhos vamos encontrando um final. E para nos ajudar com a qualidade de movimento pesada, eu tenho aqui um saquinho de feijão. Eu coloquei aqui nesse saquinho um pouquinho de feijão. E aí é muito importante que se vocês forem colocar em um saquinho plástico, que vocês coloquem dentro de muitos saquinhos plásticos. Que pode acontecer de cair no chão e fazer uma bagunça. Mamãe e papai não vão gostar disso, né? Então, coloquem dentro de um saquinho de pano. Pode ser dentro de uma fronha. Coloca primeiro dentro de um saco, depois dentro de uma fronha, para ficar mais seguro. E a gente ter certeza que isso não vai fazer uma bagunça gigantesca. Tá bom? Ah, então simbora para essa nossa outra experiência. Agora, tem um pouquinho mais de peso. E aí, para reconhecer esse peso, a gente pode brincar de trocar de uma mão para outra, igual nós fizemos na aula das bolinhas de meia. E aí, percebeu como que o corpo reage com este objeto. Não é mais aquele corpo que se movimenta igualzinho da bexiga. Porque agora tem um peso. Então, a qualidade do corpo muda. Os joelhos dobram. Isso. Tentem amortecer esse peso das mãos lá nos pés também, nas pernas. E aí, pode brincar de trocar de uma mão para outra. De colocar esse peso em algumas partes do corpo. Para experimentar como que seria. Tentar jogar para cima e pegar. Me equilibrar. Isso aí. E vai encontrando um final. Muito bem. Agora, nós vamos brincar de estátua. E o desafio vai ser o seguinte. Cada vez que a música parar, a gente vai ter que mudar a qualidade do movimento. Então, nós estaremos dançando leve. Aí, a música vai parar. E quando a música voltar, deveremos fazer movimentos fortes e pesados. Simbora? Ah, e vamos começar agora com movimentos bem leves. Lembrando da bexiga. Nos braços. E agora com movimentos fortes e pesados. Lembrando que as pernas correspondiam a esse peso. E agora, mais uma vez, leve. Como se fosse o vento. Bem tranquilo e leve. Lembrando os pôr de bras de um bailarino ou bailarina. E agora, movimentos pesados, fortes, com tônus e musculatura. Mais uma vez, movimentos leves. Pode usar o plano baixo. Como se fôssemos uma flor desabrochando no chão. Suave e tranquilo. Mais uma vez, movimentos pesados. Com tônus, mostrando os músculos. Movimentos leves e suaves. E vai encontrando um final. Bom, pessoal, e essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e percebido o quanto nosso corpo muda de musculatura, de tônus, quando a gente vai trabalhar pensando em movimentos leves e pesados. E nós vamos encerrando por aqui, então. Lembrem-se sempre de lavar muito bem as mãos, usar máscara se for sair. E se puder, fiquem em casa. Um beijo e até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!